Hoje vem tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem. Encontro-me aqui na Praça dos Heróis de Bussambique, aqui na cidade de Kilimane. Hoje quero partilhar com vocês como foram as comemorações do dia 7 de setembro, que é o dia dos acordos de Bussambique. Então vamos ao vídeo. Aqui é mesmo a entrada da praça, a Praça dos Heróis. Vamos ver aí os caros, os militares, eles têm um desfile militar. Vamos ver. A 7 de setembro de 1964 foram assinados na capital da Zâmbia, entre o Estado do Sankara e o governo português, denominado a Porto de Luzada. Vamos ver aí os caros, os caros, os caros, os caros, os caros, os caros. Neste acordo, o Estado do Português, o seu companheiro, o direito do corpo sanitário, a independência. O dia 7 de setembro, eu ouço os feriados nacionais do Sankara e o comemoramos com a Cria da Vitória. Vamos ver aí os caros, os caros, os caros. Vamos ver também, algumas pessoas também, que são militares também, a acompanhar o desfile. Tem sido assim aqui, nos caros, esses desfiles, além dos militares, são acompanhados também pela população. Vamos ver aí os caros, os caros, os caros, os caros, os caros, os caros, e os caros. Vamos já comemorar o dia 7 de setembro. Este é o lugar onde vai ser o departamento do St.arsa. Vamos ver aí os caros. Realmente a luta pela minutsaão incerrada teve marchando dez anos. teve início a 21 de setembro de 1934 com o ataque ao posto administrativo de XAI. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldas em 7 de setembro de 1934. É por isso que este dia é considerado dia da vitória. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. A polícia de Cabo Caldado terminou com a assinatura do acordo de Jovem de Caldado. Temos ali já a coroa de flores, podemos ver a secretária do Estado, o Estado postar a coroa de flores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos de ouvir aí o som da banda militares. Temos de ouvir aí o som da banda militares. Temos de ouvir aí o som da banda militares. Temos de ouvir. Nós podemos ver ali que os convidados aproximam-se até a coroa de flores para uma homenagem a todos que se sacrificaram para que essa data tivesse lugar. Temos de ouvir aí o som da banda militares. Temos de ouvir. Temos de ouvir. Temos de ouvir até a coroa de flores para uma pequena homenagem. Lá no fundo podemos ver a banda militares. Temos de ouvir. 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 Amém. 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 Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Se gostaram dê um like. Até ao próximo vídeo. Tchau.